Se inscreva no canal, já curte, já dá um joinha pra nós aqui, se a pessoa não der o joinha, boleta, morre. Importante, só pra mostrar essa grandeza, eu sou muito amigo do Arthur Zanetti, campeão olímpico. Sim, sim. Imortal. Cara na argola ali. Autor do impossível. Beijo pra você, anão. Você é... Nossa, ele é... É broto, o bicho é broto. Parece meu filho. Vai também o armário, né, irmão? O bicho é brabo. Nossa, mano, ele é assim, um ser humano extraordinário. Campeão olímpico. É, medalhista de ouro. De ouro na ginástica olímpica no Brasil. No Brasil. É impossível você ser campeão olímpico. Não, é... Praticamente. É, ele foi. Ele fez o impossível. Fez o impossível. E eu vou dividir uma parada aqui que é muito importante, cara. Ele foi competir uma época, depois que eu conheci, a gente já se conhecia algumas vezes e tal, pá, brother. E aí ele foi competir um mundial no Qatar. Estava trocando uma ideia, trombei ele num evento um pouco antes, uma parada. E a gente conversou e ele falou que é pra lá. E aí eu falei, sabe, eu amo esporte, né, cara? Eu amo dar esse suporte pros brothers, torcer de verdade. E eu falei, não, mano, nós vamos estar na torcida, moço, pra ligar a televisão, torcer com você, porque lá o horário era muito mais na frente, né, uma parada. Vamos lá. Quando foi chegando na época, eu tinha acabado de me mudar pra minha antiga casa, né, isso faz um tempo já. Antiga casa e eu tava lá e eu falei, mano, não vai dar pra ver a televisão, não vai dar pra ligar, não sei o que lá. Mas assim, eu falei, ah, mano, não tem, mas eu ficava mentalizando, mano, sabe, falando, caralho, competir lá, isso é muito gigante, mano. Isso é muito gigante, eu tô lá, porque é um brother, quando você, é isso do esporte, cara. Uma coisa é você torcer pra equipe, pra alguém. Quando tem alguém que você conhece no campo, aí vê seu filho jogar, vai ver o negócio, nossa, é maravilhoso, cara, o barato é demais. E aí eu peguei, a gente tinha acabado de mudar pra nossa casa, onde eu e a Mayra, só nós. Mano, eu peguei, a gente separou, a gente tava lá, sabe, uma festa celebrando, só nós, os que tal. Eu separei, saí fora, mandei uma mensagem pro Arthur Zanetti, ele ia competir naquela manhã, no seguinte. E mandei uma mensagem, todo o coração, mano. Porra, você tá preparado, eu tô aqui pensando em você. Detona, só faz o que você treinou pra fazer, brother. Que dá tudo certo. Só faz o que você treinou pra fazer, você é o maior do mundo. Detona, porra, mano. Eu tô aqui na vibração foda, mano. Que Deus te abençoe pra caralho. Vambora. Vida que segue. Belo dia, eu tô num evento. Passou um tempo. Chegou lá, ele veio, disse, bom, abraço daquele anão gigante. Eu não tinha visto o que que era, eu só sabia que era bem pequenininho. Aí ele me levantou assim, pô, eu olhei. Quando eu olhei, era o Arthur Zanetti. E ele pegou e deu um abraço, né, aquele abraço, gente, num evento bacana. Falei, eu quero que você me acompanhe até o carro. Peguei, fui eu. Tava ele, na época dele era a noiva dele, a Jéssica. Eu e a Mayra, fomos lá até o carro, lá no evento, lá, passei, lá, fui lá. Esse malandro, tirou um convite de casamento de dentro do carro. Falou, eu vou casar na semana que vem. E eu faço questão que você e a Mayra estejam lá. Porque aquela mensagem que você me mandou, me catapultou pra uma medalha do Mundial. Caralho, demais, velho. Mas o barato verdadeiro. Eu mandei de puro coração. Foi na hora. Mas aí vem pra cá, porque o que que é a lição? O cara é campeão olímpico. O cara é o melhor do mundo. O cara é o foda, o tal. Mas ele é um ser humano. E ninguém manda um salve. Ninguém manda o barato. Então o que eu quero dizer é assim. Uma palavra de incentivo, seja pra quem for, é muito foda, cara. E isso pegou, sabe assim... Verdadeiro, tem gente que manda por interesse. Não, mas é esse. Mas lembra que eu te falei... Você quando vem do coração, velho... Ô bola, mas lembra que eu te falei de quanto mais conectado você tiver? Isso aí vai se afastando. É natural, é. Vai se afastando. Você abre só o barato, você vai ver. E assim... Então assim, mano, se isso fez com o cara... Sabe, eu tô usando esse exemplo aqui... Porque eu nunca imaginei na minha vida... Uma mensagem minha... Teria esse poder. Porra. Se esse amor sabe na parede... Então assim... É que o cara tá sozinho, tá vulnerável, tá longe, né? Porque o atleta, né? E todo mundo acha... Vai competir, tá longe, tá sozinho, tá vulnerável. Você recebe um... Preocupado, estressado, que amanhã tem... Caralho, amanhã não posso errar. Chegou uma mensagem... E você sente bem sincero, que é de coração. E mesmo... Não, e assim... E mesmo você estando preparado, pronto, no topo do mundo... É muito foda. É que você entrou na conexão com ele, né, velho? Só tem... Total, total. Então assim... É muito foda. Só tem vitória. Então o que eu tô passando e falando pra galera lá e agradecendo do fundo do coração é... Cada mensagem... Vale um tesouro pra mim que vocês não imaginam. E eu levo tempo, eu respondo, mas é que é... Mas assim... É muito. Então assim, mano, eu agradeço. Eu recebo umas mensagens tão legais. Não é bola. Eu tento responder também. Coisa que você fala, cara, eu não acredito que... A gente não imagina, assim, eu não consigo imaginar, sabe, que o cara escreve o negócio e fala, cara, eu não fiz isso, meu. E você vai lendo e você fala, cara, que coisa legal, cara, que coisa boa. É isso. E eu tento responder também. Não, mas é... Então assim... Mas agradecer demais, rapaziada. É isso, mano. Então assim, essa beleza, então assim, desse elogio é muito foda. Esse cara que tá do meu lado, bola... Nós convivemos juntos, sei lá, há 20 e poucos anos. É, quase 30. Ele tem a capacidade, porque o bola tem esse jeito dele de xingar, que é maravilhoso. Olha, honra se é. Principalmente quem dá o dislike, o bola é muito querido. Filho da puta. A gente brinca e tal. Cara, eu sou um cara... Eu posso, sou testemunha e dizer pra você que esse cara, dentre todas aquelas pessoas com quem a gente trabalhou, ele é uma unanimidade. Unanimidade. Eu não conheço um cara... É impressionante. É lindo isso. Cara, é uma arte ser unânime. É muito foda. Ele é a unanimidade das pessoas. Você vai e pergunta a qualquer cara do pânico. Não, o bola é do caralho. É impressionante. Isso é muito foda. Eu não tenho isso. Ele tem.